Olá, tudo bem? A gente acabou de voltar do campeonato dos escolares que aconteceu em Apucarana. Lá nós somos campeões invictas e agora a gente se preparou muito essa semana para a seletiva do Mundial que ocorrerá em Brasília e a gente está disposta a trazer o título para cá.